Saudações, minhas amigas e amigas do gueto feminino. Resolvi falar sobre questão de energia espiritual, mesmo. Eu não sou praticante do Allan Kardec, mas o pouco que eu sei de espiritualidade, eu passo para as pessoas para ajudar. O pouco que eu tenho, eu sou leiga, mas não tão leiga a ponto de não saber nada, mas o pouco que eu sei e conselhos que eu recebo vale muito, principalmente para você que está numa situação como eu, de uma fase muito difícil da sua vida, passando por uma depressão muito severa. De uma depressiva para outra, eu digo, eu, num tempo desse, eu estava criando, tentando criar girassóis, porque eu soube que girassol é sempre energia. Então eu colocava na janela do meu quarto e eu comprava aquele girassol, já não semeava, ele já estava crescido, porém ele estava novo. Então, por mais cuidado que eu tive, eu botei num lugar bom para ele receber energia do sol, é claro que molhava, eu regava todos os dias, mas passou uns dias, no outro dia estava completamente morta, seca. E minha mãe comprou o que? Comprou outro girassol para mim. Já numa jarrinha, ainda nova. Então ela resolveu me dar esse girassol para eu poder cuidar. Cuidei da mesma forma, mais cuidado que pude. E uns três dias depois, o quarto, também morreu. Tentei criar peixe. Sabe aqueles peixes que ficam sozinhos? Peixe ornamental, bonitos. Então, estava criando com todo cuidado. Chegava dois dias ou três, estava morto. E minha mãe, para me ajudar, porque eu ficava triste por isso, ela comprou outro peixe para mim. Mas dessa vez, eu criei com o mais cuidado possível. Mais oxigênio, sabe, manter sempre... Eu estava sempre de olho nele, para ver se estava bem, não deixava de ir no sol. Mas chegou alguns dias, morreu. Então, eu decidi não criar mais girassol. Não decidi mais criar peixe. Por quê? Se a nossa alma não está bem, a nossa questão psicológica não está bem, não vai funcionar. Se você não se esforçar. Se você não ter fé. Não pode perder fé. Você criar um peixe para você poder ter algo na sua vida, ou criar uma flor para florescer alguma coisa na sua vida, não adianta se você continuar do jeito que você está sempre deprimida. Nenhuma maquiagem do mundo, nenhum maquiador vai fazer você ficar mais bonita, se você está se sentindo tão feia por dentro e tão triste. Mesmo maquiada, mesmo você fazendo seu cabelo no salão, você, estando feliz por dentro, não precisa nem de maquiagem. E foi aí que aprendi que não é só isso, não é para criar coisas para preencher a tua vida. Você precisa ser limpa. Limpa, que eu digo, é limpeza espiritual. E isso se começa dentro da nossa casa. Eu moro sozinha. Eu não tenho filho. Eu sou solteira, moro sozinha. Por opção. E... A gente, como está nesse modo de off, a gente não sente vontade de fazer nada. E o que atrai influência negativa. A gente chega até não ter força nem para varrer a casa. As suas roupas você não guarda nas gavetas. Você simplesmente, você se joga mesmo. Como... A gente tenta sair da poeira, como eu faço. A gente perde fé. Porque eu perdi não só... Eu perdi o meu irmão em março, nesse ano de 2023, mas também tive outras perdas também. E não só a morte. Tive perda de amizades. A nossa vida fica do lado avesso. Quando a gente até perde a fé. A gente quer... Eu rezava todos os dias antes de dormir. Eu não faço mais. E a gente vai querendo evoluir e não consegue. Aí você fala, vai no psicólogo. Gente, o que conheci de psicólogo? Primeiro, eu não tenho coragem de contar a minha história com uma pessoa estranha. E segundo, vai passar os remédios tanto depressivo e mais nada. Eu sei que vocês devem estar falando... Você está falando besteira, querida. Sim, eu estou falando besteira porque muita gente se curou de algum modo ajuda de psicólogo, terapeuta. Eu... Estou tentando o máximo possível. Às vezes eu estou bem. às vezes eu estou mais ou menos. Às vezes eu estou péssima. Péssima. Choro o tempo todo. Mas a gente precisa ter fé. A gente não pode perder a fé. Tem que dar o primeiro passo. e o primeiro passo que eu dei antes de terminar esse ano era emprego. Eu tenho uma tia que trabalha em equipe de festas, de garçom. Essas equipes que trabalham em festa, ela me contratou. e esse foi o meu primeiro passo para me levantar das cinzas. Quer dizer, já tem uma mão que me segurou para sair da lama. Porque se você se deixar abater como eu estou me abatendo, só vai piorar. E você tem que procurar alguma solução. E é isso. de uma deprimida para uma pessoa que também está. O meu conselho é esse. Eu sei que também preciso de conselho, mas eu gosto de ajudar o pouco que eu sei. Tenta seguir como eu sigo o máximo possível. É difícil de se levantar, mas tem que tentar. Você não vai ficando cada vez pior e você vai parar num lugar onde você não quer. Então, um abraço para todas. Tchau. Tchau. Tchau.